Música Bom dia Valdomiro Hoje está fácil de entrar aqui Só para pessoas Civilizadas Como o Chico, abelhas Eu sou civilizado? Muito obrigado, olha como eu sou civilizado Cumprimentando o Valdomiro Não é um animal não, mas é civilizado Mas eu também sou animal, sou abelha Tem um lado animal Tem dois lados, bem equilibrado É isso aí Ô Lilica, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Lilica Fala comigo, Fabián Fala, bom dia Vai Lilica, vai Eita Bom dia, bom dia Lilica Ela está civilizada também Não pula mais na gente, né Lilica Você não pula mais Não pula mais Não pula Vamos ver se tem alguém aqui Bom dia, Alexandrina Bom dia, Dico O que é essa televisão ligada aqui, filha? Está pegando receita, Nana Maria Braga? Eu estou pegando receita Ah, eu sabia Quer que eu volte daqui a pouco? Não Não, eu vou desligar A receita de hoje não está boa, não Não está boa? Não, não está legal A que nós vamos fazer vai ser muito melhor Vai ser melhor, né? Porque essa daí eu não entendi nada que ela faça hoje É em outra língua? É coisa doce Não, eu não sou muito chegada aí Você não está podendo, né? Não, eu não sou muito chegada aí Negócio de pudim, negócio muito... Tem uns produtos, uns negócios que eu não sei Ah, tem que comprar os produtos que eles estão anunciando É, não, e é uns negócios, assim, diferentes, sabe? Aí não é comigo, não Eu pensei que você gostava de ser diferente, Alexandrina Não, eu gosto de ser diferente Mas tem coisa aí que não dá certo, não Para mim não dá certo Fala o que é, você lembra alguma, não? É tipo uma gelatina, assim, pudim Sei, sei E ela fala, tem umas coisas que ela põe que é diferente Só a Globo mesmo para comprar, que é muito caro também Então tá bom Aí não dá certo, né? Para nós, não é verdade? É isso aí Tipo assim, camarão Não, agora o camarão está bom de comprar, que baixou o preço Baixou o preço? Baixou Por que será, né? É, diz que não... É porque a coelha foi boa Talvez, agora é época, né? Agora pode pescar, é O camarão... Você não avisou, gente, eu trazia camarão O camarão? É, você podia ter avisado Olha só Você tem que pensar Mas daí, outro dia que você vinha, você já sabe Você está aí, você traz É, tomara que ainda esteja barato, né? Mas se tiver caro, não tem problema Chico, compra Compra, né? É, tá bom Caridade com o chapéu dos outros, né? Não, seu filho fala assim Você gosta de fazer bonito com o chapéu dos outros, né? É, isso aí, ó Olha o chapéu Esse é o chapéu da Alexandrina Olha aí, eu vou pegar as coisas lá no carro Tá bom, vai lá Eu já volto Um instante Acho que não precisa de ajuda, não Acho que não Não, se você quiser carregar pra aparecer Porque você gosta de aparecer, né? Então, aí, ó Valdomírio ajudando Valdomírio também é educado Eu estou vivo, tem que aparecer, ué Vou se esconder pra quê? Não, mas aparecer fazendo uma boa ação Claro, também Algo útil Não, de preferência, né? Elogiável Porque aparecer pra atrapalhar a vida dos outros Não ia dar nada É melhor não aparecer É isso aí Ô, Valdomírio, seu cabelo tá crescendo? Não, eu corto aí mesmo Tá parecendo um topete aí, tá diferente? É, tá bonitinho, né? Tá 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 parecendo o Zé Bonitinho, né? Tá parecendo o Zé Bonitinho É isso aí? É, acho que é, né? Depois tem surpresa pra você no final Não me esqueça de me cobrar Opa, opa, opa Surpresa pra mim? Surpresa pra você, Valdomírio Se for boa, pode, venha Eu acho que você vai gostar É mesmo? É Assistam até o final para saber a surpresa do Valdomírio Valdomírio? Valdomírio tem surpresa? Tem surpresa, pra você também Ah Vamos começar com a sua Mas é que a dela é agora Eu gosto de repreender só eu Não, não, não Tem pra todo mundo Valdomírio tem que te encerrar com os outros O que é esse barulho que é? É o caminhão d'água? É o caminhão d'água É Ok Vamos abrir Bom, Ale Primeiro nós precisamos abrir a sacola lá pra você ver o que tem dentro Ah, tá Porque é muita coisa Tem muita coisa? Tem muita coisa, é E cadê essa sacola? Daqui Ah Você tá achando pouca essa, né? É, porque eu vi aí Você falou muita, então cadê ela, né? Não, cadê ela Cadê a muita? Peraí, deixa eu tirar a sacola aqui do fogo, senão vai queimar A Alessandrina é acostumada com grandes quantidades Pois é, não Não gosto de vermelho Você já tem arroz lá, não? Arroz pronto? É Já Acabei de fazer Isso aqui é pra Alice Um pra Alice e outro pra Carol pra elas não brigarem, né? Ah, sua senhora Legal Isso aqui, Alessandrina, foi minha mãe que mandou pra você Obrigada, Maria Helena Obrigada, que Deus te abençoe e te dê muita saúde, viu? Abraço Eu acho que é por causa do aniversário Abre, Alessandrina Ah, é? O povo tá tudo curioso, já gritando aí do outro lado Você não abre? Nossa Como é isso, Alessandrina? Como assim? Você não é curiosa, Alessandrina? Isso aí é pra quando você virar madame Ah, mas vai ser difícil É cachecol? Não, é um tapete Ah, eu pensei que era cachecol Não Olha que lindo Ela faz cada um mais lindo É, de certa é ela que fez É, com certeza Ela nem que falou, mas só pode ser ela que fala Obrigada, Maria Helena Ele é lindo que nem a senhora Bem trabalhado Que Deus te abençoe e te dê muita saúde A Alessandrina sabe falar bonito, né? De vez em quando De vez em quando Quando dá pra se atrapalhar Quando tá na frente das câmeras, ela sabe falar lindo, né? Olha que lindo, cara Por que que é isso aí, Alessandrina? Isso aqui é pra pôr no banheiro Banheiro Tapete de banheiro É, tapete de banheiro Tapete de banheiro, mas eu não vou botar Você vai botar? Ele é muito lindo É bonito, né? Pra pôr no chão Pra botar numa mesa também É, é isso que eu vou fazer Pode, pode pôr na mesa Eu vou pôr na mesa Olha que lindo É muito bem feito A Alessandrina sabe fazer Mas Alessandrina Os meninos da água Da água O que que você deu? Eu dei doce de um pote pra cada um de doce de mamão Vocês fizeram doce? Fiz Daí eu dei pra eles Porque eles merecem ganhar Usar água, né? Sem água Olha, ovo Ovo Vamos ver se que ovo que é esse aí Ovo orgânico, não? Não é É ovo É ovo Ovo vermelho Ovo vermelho Eu acho que você vai me dar uma bronca Por quê? Não sei Por causa do tamanho do repolho Podia ser maior, né? Podia Mas daqui eu ponho tudo Podia Era maior Sabe o que aconteceu? Eu fui passar no Aerolessa Pensando que ia encontrar outro Mas não achei lá Não tinha Ah, você No Aerolessa aqui? É Não tinha repolho Você sabe que não é todo lugar que tá tendo Por que? Repolho? É Você devia ter me avisado Quando tem Tá muito feio É Esse daqui tá bonito Tá bonito Tá enroladinho no plástico Deve ser onde você comprou Que é muito chique, né? Porque nem todo lugar Eu só vou em lugar chique É, pois é Nem todo lugar Vem assim enrolado no plástico Não, é Não O meu é chiquésimo O seu é chique Você é chique demais Agora o resto é presente pra você Assim Eita Azeite E manteiga Que eu sei que vocês gostam E manteiga Alexandreira, isso não engorda, viu? Não, né? É O que engorda é açúcar e farinha Agora o mamão é seu, né? Ai, o mamão é meu É, o mamão é seu Como você sabia? Eu sei Eu sou fitness É, velho O mamão é meu Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí fitness Desculpa aí fitness Ainda fala difícil ainda Olha aí, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer bolinho de repolho Bolinho de repolho Que é com ovo E farinha de trigo? Com ovo e farinha de trigo Cebola E os dentinhos Tem cebola aí? Tem, tem Eu trouxe umas cebolas pra você também Você trouxe? Cadê? Orgânica Vamos lá buscar no carro, Rodomir? Vamos lá Eu vou pôr aqui Ô, Rodomir, tá num saco branco Grande lá no carro Ah, não, mas senão Você vai olhar a surpresa, não? Não pode Deixa que eu vou Deixa que eu pego Senão ele vai olhar a surpresa Não, o dele é no final O dele é no final O dele é no final Vou fugir, cara Se você fugir, eu vou dar pro Alexandrino, não é? Não, é meu? É seu, mas você tem que estar aqui pra receber Ô, Alê, tem umas cebolas aí? Você pega um pouco pra você? Sei É um homem que planta cebola Ah, é? Ele me deu Seu Sebastião Lá de Brasópolis Nossa, que trança linda Não é bonito, ué Nossa, olha que linda Obrigado, seu Sebastião Tô dividindo com a Alexandrina Oi, obrigada, seu Sebastião, também Mas eu achei mais linda A trança A trança, é É, que tá parecendo Você fazia também? Ah? Você fazia? Lá na Bahia, lá fazia Em Nova Soura, o povo faz de alho E põe nas costas e sai vendendo Põe nas costas, né? Olha que linda Chega, tá caindo Aqui pra cair, não faz nem Tá caindo de maduro Mas olha Então, pega e pega algumas pra você Você me deixa umas três ou quatro aí Tá bom? Olha Ela é bem firminha É, então Talvez tem alguma que já esteja meio passada aí Porque ficou no carro Deixa eu põe ela aqui Depois eu tira a sua Deixa, depois você tira, tá bom Porque eu achei bonita Tá bonita, né? Olha aqui Ai, combinou Tem mais aí, Valdomiro? Não Quando você for pra algum lugar Que você achar uma trança assim Eu trago pra você Você traz Que é pra eu pôr aqui Tá bom Entendeu? Mas de plástico, né? Não Ela dura muito tempo? Ela dura Assim, na trança Ela dura Ai, perto da fumaça Assim, né? Isso, é Legal Olha aqui Você filmou? Tô filmando Você tá filmando, Chico? Tô filmando Olha que linda Essa aí ele falou que dá pra plantar Essas meio molhas É, eu plantei outro dia Uma assim Tá nascendo Tá nascendo, né? Tinha duas que o Valdomiro me deu Que tava na bolsa dele Daí eu plantei ali Tá nascendo Agora eu vou tirar Não, deixa aí Hã? Deixa aí Por quê? Não, se você esquecer as suas Aí tudo bem Eu volto, vou pegar Motivo pra eu voltar Você não quer que eu volte? Quero, imagina Então, pronto Mas o que diz? Isso aí é Urucum Pronta aí Joga a semente aí É, Urucum Outro dia também O moço me deu Umas coisas de Urucum Como é que é o nome? Urucum Urucum É, Urucum Urucum, é É Aquele negócio vermelho Nossa Você tá pegando Minha lixarada aí, Valdomiro? Isso aí acho que é Açafrão Açafrão Deixa eu ficar aqui Olha, dizem O que é isso aqui? Isso aí não sei É, açafrão Deixa eu ver Tem mais aí? Ah, isso aí eu quero Não, eu não quero Pode pegar um pouquinho Não, eu não quero Porque Açafrão faz bem pra saúde Não, também É verdade Amém Escute o seu padre falando O que é essa mulher subiando aí? Pera aí Essa mulher tá subiando Meu Deus do céu Tá chamando a atenção Coloca junto Coloca junto Lá dentro Lá dentro da outra sacola É, porque eu levo É Essas sacolas são importantíssimas Vamos ver Alexandre, como que é a receita O que você aprendeu? A receita é assim Alimenta quantas pessoas? Ai, vai ver o tanto de gente que vai ter Mas não vai ter tanta gente Não, é só um batalhão Não, não é Um batalhinho É um batalhão Um batalhinho Vamos ver aqui Repolho Aí você joga a cebola E alho frito E sal E o tempero da Alexandrina Beleza Vamos dar uma paradinha Que esse caminhão tá fazendo um barulho Infernal Bem na nossa porta Aqui, olha lá O que é isso? É o fim do mundo? Eu acho que é Acho que é Não, é água Não é o fim do mundo É água que a gente tem Daqui a pouco a gente volta Aqui, olha Tá bem Vamos pros comerciais Nossos comerciais Esse aqui é seu, é? Não, é pra você É meu Ah, tá Então eu vou usar o trabalho Legal Isso Ok Olha O caminhão parou Nós só vamos começar agora Isso Aqui, olha Agora a gente vai cortar o repolho Beleza Olha, o repolho tá bonito Repolho, farinha de trigo, ovo, cebola e sal E cebola e sal E todos os temperos Não É, não é todos os temperos, não Só um pouquinho de tempero baiano Que no caso era pimenta do reino Mas como eu não tenho pimenta do reino Vai ser tempero baiano Vai ser tempero baiano Aliás, seu tempero baiano tá bem pimentado, né? Aham Vai, corta assim Você vai cozinhar na água, é isso? Isso, é Vai lavar ele, né? Na verdade Dá um banho quente Põe ela em cima, por favor Vai ser na self-digitada É Nossa, essa eu não conheço Essa foi a Lúcia que me deu faz tempo Olha, dá até pra ver Olha só Vai até pentear cabelo O Valdomiro tá mais bonitinho O que que ele fez, Alexandre? Não, eu acho que é o seu penteado Escolta, mãe, né? Então, Alê, você vai dar um banho nesse negócio aí Eu vou cozinhar ele É, na água Na água, faz venda ali A água é real Mas não precisa ser muita água, né? Não, precisa sim, que é pra afogar ele Então, ele precisa murchar só, é isso? É Tá bom É, Chico Olha aqui, ó Ele tá bonito, vai render, né? Vai Vai Eu pensei que você já ia me ficar brava comigo Que eu trouxe pouco Não, eu não posso ficar brava com a Chica Também não é pra ficar brava de jogar perna, né? Não sei, não Acho que nem precisa Ou senão, conviver com ela um pouco mais do que eu convivo, né? Aí ela pode ficar brava Se eu venho aqui, faço o vídeo e vou embora É, mas se... Não dá tempo dela ficar brava, né? Se morar muito de muito Morar muito de muito aí, já vivo E azedar, já vivo E azedar é rápido, né? Tirar ela fora do céu, ela solta os cachorros Ah, mas esse cachorro que tem é manso A Lilica, eu conheço ela E aí, gente, vocês estão fazendo vídeo pro canal? Esses dias, não A gente deu uma paradinha porque tinha uns lá pronto Mas eu vou começar essa semana e eu vou começar de novo É, então, tem gente que não sabe A Alexandrina e Valdomílio tem um canal Dona Alexandrina É, certo? Procurem no YouTube, é Tem gente que não sabe Claro que tem gente Todo dia tá entrando gente nova, Alexandrina Aí eles não conhecem, né? Aham Aí a gente vai avisando, né? É, é Vai informando A gente fica sabendo através dos inscritos, né? É, dos vídeos também, porque a gente nunca fala isso, né? A gente fica sabendo É sobre as pessoas que não conhecem o canal Dona Alexandrina Através das pessoas que se inscreve no canal Quando vai aumentando as pessoas novas que vão entrar, com certeza, né? Acredito eu, né? Eu também acredito Não sei muito bem o que você falou, mas eu acredito também Mas pra quem não conhece o canal Dona Alexandrina Agora fica conhecendo Através do Chico Abeiro que tá fazendo a propaganda do canal da Alexandrina Isso Entre lá É só botar o link na descrição do vídeo, ó Ô Alê, você vai jogar fora isso aqui? Não vai acreditar Não, esse daqui é duro, não pode pôr Mas esse daqui não é tão duro Não, esse daí eu não jogo fora, eu guardo Eu gosto, sabe aquele abacaxi? Quando você descarta, como você corta o abacaxi Fica aquele miolo Eu adoro aquele miolo Não, do abacaxi é bom Mas aqui pra fazer o que eu vou fazer, não Ah, não presta Não, porque esse daqui ele não vai amolecer igual aos outros Ah, entendi Amassar, entendeu? Compreendi Olha, ele parece um cogumelo, né? É Você come cogumelo, Alexandrina? Eu não Você não gosta? Não A gente podia fazer uma receita com cogumelo Vamos, mas eu... Vamos, mas você... É bom estrogonofe Que põe o... Cogumelo é quase um enfeite, né? É, é quase um enfeite E o Valdomiro, você gosta de cogumelo? Eu já comi já É? Eu não gosto, sinceramente É? Então não dei ibope hoje, né? Desculpa aí, gente Não, cogumelo não Retiro o que eu falei Nós dois, não sou Os dois Não gostei muito, não E cogumelos de carne, assim, talvez? Cogumelos de carne? É Agora, tipo assim, quando você faz... Olha, eu tiro o cogumelo e deixo a sua carne Deixa a sua carne, é isso aí que eu tô falando, meu E aí, Ale, o que você ia falar? Quando faz aquele estrogonofe de carne Isso aí, só quase os ricos que põem Porque ele é muito caro O cogumelo é mais carinho, né? Carinho? Ele ali é caríssimo É, todo mundo tá fazendo Agora eu pensei que não era caro, não Não, só se baixou o preço, né? Porque quando eu comprava Eu só comprava a Passe Madame É Aí você se sentia todo importante, né? Todo importante Porque eu ia lá naquele supermercado Quando a gente vem ali na Nova de Julho Não tem aquele supermercado chique ali? Tem, Vila Real Isso Daí eu ia lá comprar a Passe Madame Mas fala a verdade, você se arrumava Você botava um batonzinho Passava um... Não, eu vinha toda periquitada Ah, eu tô sabendo Eu trabalhava na época na Uba Nova Ah, e você trabalhava na Uba Nova e comprava lá? Não, eu vinha pra ajudar a Ivana a comprar lá Hum, entendi Quando a Ivana ia fazer compra pra patroa dela Você ia junto? Eu ia junto Ah, você pegava carona Eu pegava carona da Ivana Tá certo Porque sempre eu ajudei lá na casa dessa patroa Eu ajudei a Ivana Eu sempre vinha mais cedo Saia do meu mais cedo Porque como era muito serviço Aí eu vinha pra ajudar ela Tá certo Hum, hoje eu vou comer com uma fome Sério? É E a horta, Alexandrina? Tá bonita? A horta não tá muito bonita não Mas tá na época de ficar bonita É, mas agora com frio queimou muita coisa Queimou? Queimou Você vê as bananeiras, ó Tá tudo queimado Que isso, a geada? A geada Olha as bananeiras como tá Olha as flujas como tá Nossa, queimou mesmo ali Queimou O... Não sabia Eu perguntei pra um rapaz essa semana Que tem muita bananeira Ele disse que as dele também queimou É porque vocês estão no lugar baixo aqui, né? É Deve ser isso Daí ele disse que o frio queimou muito as bananeiras Caraca Ele disse que até a folha nova Ficou assim, parecendo que tinha colocado um fogo debaixo E é verdade, olha lá A sua também Como elas estão enrolando Tá vendo? E o... A... O coentro foi embora O coentro foi embora? O coentro, aquele outro que tá ali Morre... Tá feio Já é assim por causa da geada É E o outro também morreu Não foi pra frente Tá, mas o coentro, aquele perene Aquele que não morre tá lá, né? Não, aquele que não morre tá lá Mas não tá bonito mais como era Entendeu? Caramba É Tem que plantar planta de inverno ali É, mas... Daí muitas plantas morreram Não aguentou o frio Hum Eu digo, ah, meu Deus do céu É a bananeira Eu achei que não sentia Ah, a bananeira é uma das primeiras que sofre É porque... É? É, tem muita água, né? Na folha dela Ah, tá Mas então, mas... Por ter muita água Não tinha que aguentar? Eu acho que não Ela congela e dança tudo Ah, é? É Eu acho que é Eu tô chutando aqui os... Tá queimando assim Partendo que colocou... Até a folha encolheu A folhinha nova que vai saindo Tá encolhido E aí você estava na casinha de Pau Pique aqui, dormindo? Eu... No frio? É Aham, eu durmo aqui Aí você dormiu bem pertinho do Valdomiro Pra não sentir, né? Bem longe dele Mentirosa Até no frio você fica longe, Alexandre No calor eu até entendo, né? Brincadeira Eita, Alexandre Alexandre não é doida de mim O povo já sabe O povo nem admira mais que eu Nem admira, é melhor Ai, ai Olha, você vai jogar uma água quente aí em cima agora? E agora eu vou jogar água quente ali Mas é só jogar, né? Não, eu vou pôr ele no fogo Ah, vai pôr no fogo, né? Aí dá uma dor Bem lanchinho Depois daquela água que sobra Você dá pra mim que eu tomo uma sopa Ah, tá bom É verdade, eu tô falando sério Sério? É Mas sem sal, sem açúcar? Não, eu boto um salzinho Ah, tá Vai lá pro fogo, peraí, peraí Vamos lá Aqui, o fogo O fogo que tá apagado, né? Não, tá aceso Nossa É, acesinho Tá acesinho, ó Tá aqui no fogo E agora que eu vou arrumar aqui a leia A chaleira tem água, né? A chaleira já tem água aqui Ok Aqui, ó Não sabe por que eu falo lavar? Porque dá dó Porque quando você joga água Sai a... Sai muita vitamina É, né? Sai os minerais, né? Aham Ah, pra mim já tava bom assim Não, é que ele tem que amolecer mais, filho Não é assim? Tem certeza? Com certeza Você escolheu direitinho a receita? Olhei, claro Eu fiquei estudando a receita Ficou estudando? Decorou ela direitinho Aliás, onde você achou essa receita? Vamos fazer propaganda dos outros aí, velho Oi? O Valdomiro que achou no... Acho que é Tik Tok, né? O Valdomiro? Foi você, Valdomiro? A Alexandrina acha que eu fico lá no Tik Tok Só ouvindo, escutando besteira Você faz coisas importantíssimas também, né? Claro, procuro receitas pra ela Importante, vai lá fazendo Valdomiro, muito obrigado, viu? Ah, não tem certeza Eu não pensava que você tinha isso de preocupação Depois dessa, eu achei outra que ia... No Tik Tok? E com repolho Não, eu achei, foi no YouTube mesmo No YouTube Foi? Aqui vai lá, não pode No Tik Tok não dá pra pegar receita não Porque é muito rápido, né? Não, não dá pra pegar Passa várias vezes, filho Olha o tanto que ele murcha, ó Ele vai ficar aqui agora, viu? Vai ficar aqui agora É Enquanto eu gosto da cebola Tá Repolho, fique aqui agora Não saia, não fuja Não vá para outro tempo, não vá para outro lugar Aqui agora Não, não vá, aqui agora Ai, ai E aí eu vi outro ontem Depois dessa daí, eu achei outro Com almôndega de carne moída Que você corta o repolho Ah, mas essa era melhor Por que você não falou essa? Com carne, Alicina Nós vamos comer uma receita com ovo só? Ah, outro dia Amanhã você... Amanhã eu venho aqui e você faz Tá bom Amanhã você vem aqui que eu faço Eu vou dar meu carro para o Valdomínio Para ele comprar a almôndega pronta Aí ele mistura aí Não, é que tem que comprar a carne moída Ah, então ele demora muito Ah É, para fazer a almôndega demora Não, é a carne moída O que? Você está usando a cebola que eu trouxe? É Não está muito molhada? Não Dá para usar? Dá Eu vou mover aqui se ela está molha Então essa cebola é orgânica Então, por isso que eu vou usar essa daqui É uma cebola só Beleza Eu usava mucho, mas não está estragando não É Aí a Adriana já mandou eu tirá-lo de casa Porque falou Está cheirando cebola velha Ah, é? Ela vai tacar o pau em mim Quando eu chegar e falar essas coisas Eu falo mesmo Pô, cebola é orgânica, gente É, mas ela está quase nascendo lá por dentro É, então ela está Finalizando o prazo de validade É Orgânica é a que ir a planta ali na roça? Orgânica é quando você não coloca Nenhum produto químico, sabe? Ah, sim Assim, desses industrializados Ah, sim Coisa só natural Sei E que não faz mal para a nossa saúde Ah, falando nisso, saúde A Adriana A Adriana está bem? Falta 1% para ela ficar boa Se Deus quiser, ela já está ficando Já está Já está Já está ficando Maria está passando na frente dela todo dia E está ajudando ela Que ela vai ficar boa rapidinho Olha, mais animada ela está Então Mais disposta ela está Então, mas tem que animar Mesmo se estiver ruim, tem que animar Tem que animar, né? Tem que animar Porque se fica muito desanimada também não é É, não ajuda nada na cura, né? Não ajuda nada, isso é É Tem que rezar, pedir para Deus Porque todo dia eu estou pedindo para Deus Para Deus Sabe assim? Ela mandou agradecer você Obrigado A gente que nem Alice Obrigado Obrigado Ela fala obrigado Ela fala assim Obrigado Eu vou picar a cebola bem picadinha Porque eu vou fritar ela ali naquela frigideira Na frigideira da Lúcia Mucotaca De Cosnópolis, né? É É Olha lá, vai lá Ó, a Alexandrina Vai usar a sua frigideira hoje, viu Lúcia? Mas já usou outras vezes Mas já usou, mas hoje ela vai usar de novo Gente, Alexandrina, não sei como você faz para usar Muito bonita Porque a frigideira parece nova, né? Lá em casa usou uma vez Já parece que já usou três Aqui é uma cebola Uma cebola É Um repolho Um repolho Uma farinha Uma farinha Um sal Dois dentes Três dentes de alho Além do coisa ali, ainda tem o alho Viu que eu vou pôr? Além do alho que já tem no tempero com sal Já vai botar mais Isso Estou gostando, Alexandrina Estou gostando de ver Eu gosto muito de alho Tem gente que acha que alho não mistura com cebola no tempero Alho é bom Eu também acho Alho é bom para tudo Até para mal olhado, alho é bom Você usa? Eu uso Às vezes você está assim para baixo Aí também quando você for sair para não coisar Você pega uns dentinhos assim e faz uma cruzinha no pulso Cruzinha no pulso para se proteger Para se proteger dos mal olhados Você faz sempre ou não? Às vezes eu faço E eu faço nas crianças também É? É Com o que você aprendeu? Dona Bezinha ou não? Hã? Com o que você aprendeu a fazer isso? A minha mãe gostava de fazer isso A sua mãe fazia? É E ela contou para você que era para isso? Ela contava para mim Por que? Por que? Daí você fala Por mal olhado Inveja, olho grosso Você faz o Valdomiro também? Eu não Valdomiro, ninguém vai pôr olho grosso nele Não, mas tem gente que bota o olho comprido nele Ah é? Entendeu? É Coitado Coitado Ah, coitado Quem que vai pôr olho gordo no Valdomiro? É fácil a pessoa sair com o olho inchado Valdomiro fala isso Quem que vai pôr olho grosso no Valdomiro? Olho comprido, eu tô falando Tô cheio de gente interessada nele Sério? Nos comentários eu falo É que vocês não lêem comentários, né? O que é? Fala assim que o Valdomiro Fala assim que o esposo maravilhoso Gostaria de ter um igual a ele É, outro dia a mulher falou isso Não é? Falou? Então É uma indireta, né? Assim Olha, você não brigou com o quarto telefone? É Não Gostaria de ter um igual É, é Não o mesmo Ah, igual o Valdomiro não tem Não tem É boa, amigo Eu vou sair brigando porque a mulher ia falar isso? Eu não Quer ou é? Quer? É uma peça única no barco Peça única Imagina se eu vou ficar me estapeando com a de homem Quem for Perdo meu tempo, não Nem quando era nova não fazia isso Imagina agora depois de ver Ô, Alexandre, seu marido tá aqui na frente Não Você em vez de valorizar ele tá fazendo aqui Mas eu penso da mesma forma Ah, essa também não vai brigar por causa de... Olha quem chegou Bom dia, bom dia Alice Bom dia Alice Tudo bom? Ih, ela com pimenta mesmo Bom dia Bom dia Carol Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, vovó Vocês nem subiram hoje? Nem ela nem tinha descido? É a primeira vez? Não, na hora que eu fui lá Ela tava... Acho que ela tava dormindo Dormindo... Ó, tem coisinha aí, ó, pra vocês Tem dois, pra vocês não brigarem, Carol Eu ia falar pra ela, mas ela te agradecer, mas ela vai querer também Ah, tá, então não dá não Depois você dá Eu dou pra ela? É, eu vou ver se é o que ela faz Alice, eu trouxe o negócio pra você, ó Você quer? Quero Quero? Obrigado Obrigado, obrigado 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 Vai aqui, ó Ok Hum, eu quero essa sopa aí com arroz, vai ficar uma delícia Sério? Com arroz e... Ah, então eu vou pegar uma panela pra escorrer isso aqui Não, tô aqui Bota com uma concha num prato que eu já tomo Ah, sério? Não precisa ser muito, não Deixa aí de lado Sabe o que aconteceu? Eu colhei cedo e não comi muito Nossa, aí se você não comer muito a sua pressão não baixa, não? Não, tá dando ainda, tem bastante pressão aqui dentro Ah, isso, bota um pouquinho aí É Não precisa nem lavar, não Não, mas precisa sim Precisa sim Precisa sim Como? Não é lavar, tem que passar uma aguinha Legal Porque não dá pra sentir assim Aqui não tem barata, graças a Deus Tem o que? Ratos? Não tem também Não Lagatixa? Lagatixa aqui nessa casa eu nunca vi nenhuma Não? Agora na de lá de cima eu tinha Será, né? É porque elas têm uns quadros lá e elas se escondem Ah, lugar pra esconder, né? É, é Vai ver que aqui a casa é nova também Um dia eu tava dormindo e uma caindo em cima de mim, meu Deus do céu Nossa, que susto, hein? É Aí quando eu vi elas são geladas, né? Não sei É só Nunca caiu em cima de mim? Não Elas não gostaram de mim Elas são geladas, completamente geladas aqueles negócios, aquela lagatixa branca E aí, você deu um berro? Nossa senhora, eu pulei e nunca mais Lá do Miro me acorda Não, eu não voltei mais pro lugar Lá do Miro tava dormindo Ah, você saiu? Aí eu saí e fui dormir lá no quarto Bem feito, queimando a Lá do Miro lá Ok, tira uma conchinha pra mim, da hora que for acabar, né? É, daqui a pouco Ainda não tá na hora? Não, não tá Olha, agora que tá começando a ferver, tá vendo? Que dó Que dó Aí, ó Tá vendo que tá borbulhando? Eu tô vendo E não dá pra fazer com o repolho cru, não, Alexandre? Não, não dá, sabe por quê? Porque o repolho cru, ele não vai, não gruda a massa nele, o trinco, não vai grudar Entendeu? Não gruda Tem que ser assim Mas e o repolho cru molhado? Ah, eu acho que não dá certo Também não dá certo Não, não dá certo Vamos fazer a receita certa? Vandamiro, filma nós Faz favor Já tá filmando aqui? Tá filmando Tá filmando, Vandamiro? Eu? É, uau Uau, uau Uau Ó, que imagem bonita, hein? É bonita a imagem, né? É o celular igual o meu, eu filmo legal também O seu também filma bem? Vocês não filmam com o celular, então, pra fazer o canal? Então, a gente tá filmando Ah, já tá com o celular? Já tá com o celular Fazer, ó, um dancinho, Adão Fazer uma gazela Ah, a dança do repolho? Ah, a dança do repolho É, faz a gazela, pra dançar, né? Beleza A gazela Ai, ai, vamos voltar pra receita Vamos aí, gente Receitinhas da Alexandrina Vai lá, pode mostrar Vai lá, Vandamiro Fica à vontade, a casa é sua Vamos aumentar esse vídeo Vamos Vamos lá, ó Fazer bombar Vamos tirar aqui, o seu caldo que você quer Isso, tira Olha, se deu escorrer Isso, tira um pouquinho Que essa água de repolho Olha, você viu que ela é até verdinha, né? Será que um dia você vai escutar eu, Alexandrina? Pra quê? Pra fazer com a água? Não, você podia ter botado menos água aí E botado a tampa Não, mas... Tá bom, já chega, já chega, já chega Já chega? É, eu vou explodir Porque o certo era assim mesmo Ele refogar bem pra ele amorecer Mas você vai escorrer toda essa água, não vai? Eu vou Vou escorrer toda essa água Tá vendo? Quem vai comer é a terra, os bichinhos da terra Não Ô, Alexandre, chega? Tá muito Ah, é, é, é verdade Bom, você pode ir tirando aí Mas eu não vou comer tudo, não Não Eu vou deixar aqui na quinta Essa aí é a comidinha do Chico Abella Olha, tia, agora que ele tá ficando bom Olha o fundo do musical Olha o fundo do musical Será que ele sabe? Acho que ele sabe que a gente tá aqui Eles tocam pra gente, né? Eles tocam, é Deve ser isso Obrigado, gente Olha, gente Eu tô cozinhando aqui o repoujo Tá amolecendo bem ele Tá amolecendo Porque ele vai ficar bem matezinho Vamos lá, tirar aqui Vai lá Peraí Como é que você vai fazer isso que eu quero Ah, você vai escorrer naquela panela ali, né? Vai escorrer Aqui, ó Legal Porque eu fico com dó do sifão de plástico na pia Se jogar água muito quente, né? É, é Aqui, ó Beleza Que músicas legais, gente É, que horror Né? É bom que você nem precisa ter o rádio aqui E as pessoas já tocam pra você Já toca, é É É Repolho lavado na água quente Não é isso? Isso, quase isso Quase isso Quase isso Receita direto do Tik Tok Você olhou a receita, o Valdomiro que falou pra você? Não, eu olhei ontem Você olhou também, né? Mas foi no TikTok não Foi no YouTube Ah, foi no YouTube essa receita? Agora eu vou, enquanto tu fez lá Eu vou por aqui Oi Vamos, 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 nós dois, cara Tá Ai, aqui E tudo feito no fogão, Lenha Vamos lá Agora Eu vou por um pouco de azeite Um pouco de azeite Tá aberto já não Tá Azeite extra virgem Isso Se não tiver pode ser o óleo Pode ser o óleo, pode Pode ser manteiga? Não Manteiga, banho de porco? Não, também não Uai, Alexandre Que receita difícil Vamos deixar esquentar bem? Ok Já deve ficar bem aí Não, eu acho que não Porque essas frigideiras de tefal No fogo a lenha É, no fogo a lenha ela pode queimar Deixa eu ver Eu acho que já foi bom Mas ela deve ficar moreninha, a cebola É? Ela viu como já esquentou? Alexandre, você precisa escutar mais o Chico Abelha Não é verdade? É Você vai perder seu tefal aí Não, não Porque o fogo a lenha ele é muito rápido Ele é muito rápido, né? Ele é alto Ele é forte Aham Forte igual a nós Aqui, ó Dourar a cebola Isso Isso aí você fala rechear, né? É Rechear a cebola Eu faço isso da cebola É Achei, ó Ai, ai Que engraçado Agora eu vou ver Peraí Deixa eu pôr o alho aqui Posso cimentar? Posso? Eu pôr no alho aqui Ah, tá bom No espremedor Isso Mas não tá bom de pôr ainda aqui Ela tem que ficar um pouquinho mais morena, né? Que coisa bonita Hoje eu já comi farofa Já tomei chá Já tomei café Já fez sua caminhada? Hoje eu não fiz Eita Eu vou começar a fazer E não tá frio mais, Alexandrina Não Mas quinta-feira vai chover Tava falando hoje Então faça logo a sua caminhada Antes da chuva, Alexandrina Amanhã eu vou sair Eu vou fazer caminhada Porque você é muito feita de açúcar E se você sair na chuva Derete, entendeu? É, você que me ensinou isso aí Eu gosto de caminhar na chuva É, né? Lava o suor, né? Não, é pra pessoas não perceberem que eu estou chorando Eu, hein? Foto mesmo Sabe quem escreveu isso? Não, não sei Chá de chato Ah, Chá de chato? É Adoro a chuva Porque pras pessoas não perceberem que eu estou chorando Uau Mas você chora muito? Não, não Eu só li esse trecho Ah, você só leu É, eu só li Não, eu chorar pra quê? Como? Pra quê? Mas não é bom chorar, gente? Ah, chorar por um bom motivo, tudo bem Mas tem pessoas que choram à toa, né? É Mas você pode chorar de alegria também É, emoção, né? É Por estar vivo e tal É isso também Vamos lá, que a Alexandrina já tá com ciúme já Tô dando atenção pra eles Olha, tá morenando Tá moreninha Morenando Ela vai ficar mais moreninha Cebola moreninha Olha, a Alexandrina, tá importante hoje, hein? Vamos jogar beijo pro pessoal do YouTube aí, vai O canal da Alexandrina, o outro O canal da Alexandrina, o outro Beijo Ai, que beijo seca, cara Olha aqui, ó Tá boa, agora eu vou tocar Aquela tá preocupada que a manteiga tá É, com a cebola pra não queimar Vai lá Alho Tá vendo? Esprema o alho Agora eu vou espremer o alho aqui É isso mesmo, tira pra fora porque senão podia... É Tá aqui, ó Tá aqui dentro o alho Eu vou espremer o... Creme de alho É Tá vendo? Ô Rodomir, se você botar aqui, ó Fica maior, tá vendo? Ah, tá aumenta, né? É Aumenta ou diminui Não tá, não é que tá ótimo É, não, só pra você saber que você pode brincar também, né? Não, isso aqui não é brincadeira, Chico Mas... É uma realidade Bicho, a vida é uma brincadeira Se você levar a sério, tá louco Volta pra Petrobras lá Olha lá, eu brincava Você brincava? Quem é que aguenta o R$1.000? Ninguém aguenta Eu fiquei muito tempo lá Ah, é? Porque você tinha um bom humor Um bom humor com todo mundo, graças a Deus Nunca briguei com ninguém Trinta mil pessoas Trinta mil funcionários? É Caraca, essa refinaria aí Eu me dava ver com todo mundo É? Todo mundo, engenheiro Desde o mais pequeno até o maior Patente maior Graças a... Aqui eu vou brincar mais um pouquinho, viu? Vamos voltar lá, Alexandrini Vai, Fih Aqui, ó Tá vendo que ela tá fechinha? Alexandrini, eu tô começando a gostar dessa receita, viu? Mas você vai gostar dela Hum, olha só Belezinha E aqui desliga o meu milhinho, né? Meu milhinho desliga, é Flute Agora eu vou tirar Que eu vou pôr aqui Ok Ok, agora você vai misturar o repolho com a cebolha O repolho eu pôr a cebolha Até aqui o repolho Não vai caber, Alexandrini Será que não? Acho que vai caber na panela, mas aí não Não Porque você não vai misturar farinha, nem ovo, é isso que eu uso lá lá na Alexandrini Espera aí Não, mas na panela não Tem que ser no prato transparente, espera aí Tem que ser no prato transparente pra ser bonito? É, deixa eu achar o outro aqui Deixa, deixa tudo ali Aqui tem o maior, quer ver? Ô, esse aí é maiorzinho, mas... Ele é fundo É fundo Entendeu? Ele cabe porque ele é fundo Vamos ter que lavar, né? Como sempre É, como sempre tem que lavar Opa Agora vai A música parou, tava tão boa Agora deu Ah, agora sim Ó, Alexandrini, mas isso é um almoço? Não é muito, né? Será que é? Hã? Ah, eu acho que sim Porque você põe um arroz Um feijão Um feijão Uma carne Isso Ah, bom, aí sim Não, carne não Já tá com ovo, bolinho frito Mas esse aí não dá pra ser um prato Quer dizer, o prato único, né? Ah, se não tiver outra coisa, dá Se não tiver Porque quando a gente faz frigideira de repolho É desse jeito É, só dá uma coisa E hoje em dia, como tá tudo muito caro É, capaz É Aqui, ó Agora eu vou pôr a cebola e o alho aqui dentro Tô achando pouco, viu? Não, era assim Era assim na receita Fica quieto, Chico Para dar palpite Eu nunca vi desse jeito Isso aí não dá gosto de nada, Lerina Que não dá Muito pouco Pois é, mas era uma cebola Mas eu acho que a cebola no filme era maior que essa, não era? Não, era desse tamanho Você não pôs sal ainda, né? Não, eu vou agora Eu quero Nham, 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 nham Agora eu vou pôr o sal 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 e alho Sal com alho Ah, bom Agora vai estar mais temperado Duas colheres não tem que ter bom Eu acho que uma só aí, né? É Não pode ser muito sal Porque também vai ficar salgado É, eu acho que é pouco, né, não? Hã? Porque você não vai botar ovo e farinha? Vou Então, quantos ovos? Na receita, dois Só? Não é pouco? Não Sim O Chico O Chico, fica aqui Fica aqui Não, não é esse Não é esse, pega errado Pega errado, gente Tá trocando as bolas, quer dizer A Alexandrina também erra Tá trocando os potes A Alexandrina erra Você também erra, Lê Por que não erra? Ah, não sei Você podia Não errar? Ser especial É ruim Você já mora na entrada do céu aqui? Ah, tá Aqui, ó Aqui, de tempero Tá economizando? Não, porque não pode Ele é forte Daí ele tem comida que ele fica queimando Assim, ardendo A boca A última que eu comi aqui ficou mesmo Ficou queimando? Não, mas eu gosto Ah, é? É Hum, que cheiro bom, Lê Nossa, já comi esse negócio do jeito que tá Eu também comia desse jeito aqui Olha Hum, que delícia Olha só Façam na sua casa Vocês vão adorar Vocês vão adorar E lembrar da Alexandrina Pois é Aqui tem um que tá bem O Chico, a Bíblia vocês podem esquecer Que ele é muito chato Ainda bem que ele mesmo tá dizendo Eu que conheço, é Imagina os outros Quando eu assisto o vídeo Eu falo Gente, como que a mulher aguenta o homem buzinando No ouvido dela o tempo inteiro Sem contar que o povo Olha o cheiro Nossa, tá delicioso O cheiro que tá dando aqui É o alho também Sim Sabe assim Olha menina Eu já comi esse aqui puro Não é? Olha aí Vamos filmar As mãos da cozinheira Tira as mãos da comida Da comida Mas lá era dois ovos Mas eu vou pôr uns três aqui dentro E esse ovo é bom? Deixa eu... Esse ovo é bom Acho que é, né? Esse ovo é Pelo menos eu comprei em lugar chique Como? Desculpa aí É tão chique Aí puf Perdeu o prato É Ó Você tá filmando, Chico? Tô, claro Eu não posso perder nada Do que está acontecendo Olha Aqui eu vou pôr um aqui Primeiro ovo Primeiro ovo com tudo Vamos, segundo ovo É porque tem que ser um por um Pra ver se tá rabom mesmo Vamos ver se tá rabom Uh, que bonito Tá bonito, né? A cor da gema dele é linda Nossa, ó Olha pra aqui Nossa, parece que pintaram o ovo Aham Ovo tem que ser ovo mesmo Ovo tem que ser ovo mesmo? Ovo tem que ser ovo Não, a gente compra uns branquinhos Nossa Que chega bem pálido, né? Quase que eu tenho nojo daquilo, Alexandre É Se não fosse uma comida Uhum Olha Olha só Esse aí tá bonito, hein? Tá bonito Olha Menino Olha só A dó até de misturar E vai perder a cor Não é? Olha Ok, misture bem É Para que o ovo atinja Todos os pedacinhos de repolho E agora você vai jogar farinha de trigo aí? E agora joga o trigo aqui Olha, minha Vamos misturar bem o ovo Pô, ainda bem que hoje você tava aqui, né? É, eu ia sair Mas depois que você ligou Ah, é? Daí eu falei que Ah, que legal Obrigado, Alexandre De nada, Rico Pela importância que você dá para a nossa amizade Pois é, daí eu digo Não, vamos quarta-feira Legal, Alexandre Não sei Sabia que você fazia essas coisas por mim Ah, eu faço Você merece Diz o povo que você é gato Mas eu não acho Você tá procurando a chatice ainda, né? Eu ainda tô aguentando a chatice Tá demorando para você ver Mas eu vou te dar um óculos Para você enxergar a chatice do Chico Avelha Não, eu não me importo Já é muito tempo, deixa pra lá Já acostumou Já, pior que já Agora eu vou pôr o trigo Você vai botar o suficiente Não vai botar tudo isso aí, não Não, não pode ser isso aqui Tudo não Eu vou vendo Como que ele vai ficar Então, Aleia Agora o chato vai dar palpite Se a gente fizesse com farinha de arroz Talvez ficasse mais leve isso aí Mais gostoso É, mas... Pode ser Porque farinha de arroz Ela é sempre melhor que a de trigo, né? É, né? É Você pode testar aí depois É, depois eu testo Mas pra grudar Ó, ele tem que ficar grudadinho Farinha de arroz branco Ela é muito boa Eu uso ela pra fazer Eu... Eu... Você já usou farinha de arroz? Já Eu... Como eu dava pras crianças Pequenininhas lá na roça Ah, você dava na roça Mas era cremogema, né? Não Não? Eu moia o arroz Comprava o arroz Colocava de molho Jura? E moia no moinho E dava pra fazer o mingau Ah, que legal Ou então moia ele seco E pra fazer a farinha do arroz pra dar Que legal ali Então você fazia As meninas comiam muito isso aí Não é gostoso? É uma delícia O mingau fica uma delícia mesmo Mas você moia onde? Naquele moedor de carne? Não Não A gente tinha o moinho Como o moinho? O moinho é aquele moinho grande Elétrico? Não Tem o moinho grande Tem a maquininha de moer carne E tem o moinho Ah Aquele moinho que moe milho E moe café também? E moe café também Ah, esse Manual Manual Isso, manual Ah, era nesse que você moeu? Era nesse Esse que já sai um pozinho Isso, ele tinha as pecinhas O pai das meninas tinha as pecinhas Regulagem, né? Aí tinha aquele que colocava, mudava de peça Cada coisa que a gente ia moer Se fosse moer mais fino No coisa mesmo já tinha que apertava o parafuso Alexandrina Bispo dos Santos Este moinho Eu vi outro dia Deveria ter um na sua casa Então, eu tô querendo um É, tem então Você tem que ter uma chaleira de ferro E um moinho E um moinho Por sinal que aqui dá pra pôr ele Nessa mesinha, sabia? Dá, né? Dá E você sabe onde que eu vi ele? Oi Eu vi ele outro dia E eu procurei o preço Só que eu esqueci Mas eu sei onde é que tem ele É? Na Ali numa casa em frente Vindo pra cá No alto da ponte Legal Então faz o seguinte Tem um lugar lá Compra e o Homem do Chapéu paga pra você Tá bom? Tá bom A chaleira se você achar também Porque senão você nunca vai ver a cor dela Na sua vida Não, nesse lugar também tem Então compre Tem o moinho, tem a chaleira Compre e peça pro Homem do Chapéu Que peça não Fale quanto é pro Homem do Chapéu O Homem do Chapéu Que o Homem do Chapéu transfere lá pra você Ah, tá Tá bom? Tá bom Porque o Homem do Chapéu tá muito atarefado Aham Ele tá fazendo mais do que ele pode E aí não tá dando tempo De achar essas coisas aí Ah, tá Eu vou experimentar aqui Como que tá o gosto Ovo cru Eu experimento Hum, não é que tá gostoso? Tá gostoso? Uhum Imagina isso frito Tá gostoso Vai fritar no óleo de soja, é? Não é comum de óleo não Não, o azeite Ah, vai fritar no azeite? Uhum Nossa Senhora Com só mais uma Ela tá poderosa Fritar bolinho no azeite Uhum Porque eu vou Fazer o teste no azeite Peraí E não é com muito? Deixa eu fazer que nem o Chico Ah, não é banhado então Não, não Ah, entendi Você vai fazer um teste Teste Testando Um, dois, três Um, dois, três Testando Hum Olha só, menino Eu nunca tinha visto bolinho de repolho assim A fome só aumentando Mas daqui a pouco você come Deixa eu lavar aqui essa coisa Porque eu acho que ela tem que tá só com óleo Que coisa A frigideira? É Tá bom de sal Ah, porque senão vai queimar o... Você fala É Ah, Alexandra Passa um papel Não lava Passa um papel É, porque senão você vai tirar o óleo Ah, então Papel Gostei que você acatou a minha opinião Ah, mas eu sempre acato Não é sempre não Tem hora que você fica o pé e manda eu passear Eu sei, eu lembro, eu tenho memória Você pensa Você pensa o quê? Pensa que eu não lembro a patada que você me dá Vamos ver Se ficar muito quente aqui o fogo Por causa da frigideira e começar a queimar A gente muda pro outro fogão É Porque lá onde estava não tinha fogão Não era no fogão além que você estava não Não, né? Não É, mas só deixar com óleo aí que não tem problema É Você não vai preparar o lugar depois? Isso Tem que preparar, pera aí Deixa eu tirar essa frigideira daqui Deixa eu tirar essa frigideira daqui Senão vai dar M Senão vai dar M Esqueceu, mas eu não esqueço não Não, o Chico ajuda Eu tô aqui pra isso O Chico ajuda a lembrar A lembrar a cabeça do Alexandre Porque o Alexandre não dá meia broca Você também tá fazendo muita coisa, né Alê? Hã? Você também tá fazendo muita coisa Deixa essa sopa pra cá Como assim? Fazendo muita coisa Ah, quando a gente faz muita coisa A gente não consegue dar conta bem dado de tudo, né? Deixa eu cobrir porque eu não gosto de comida descoberta Tá bom Não dá certo Que lindo esse fogo, gente O fogo tá lindo, não tá? Tá lindo Tá parecendo alguém que eu conheço Ai Vai ficar muito bonito Uau Agora Tem umas receitas que às vezes a gente diz É muito barato Mas hoje em dia as receitas baratas Acho que dá mais certo Pois é, é isso que eu tava pensando Por isso que eu gostei dessa Essa receita dá pra turma fazer Eu tinha que ter um negócio Eu vou com esse mesmo Que eu não achei Alexandrina, rápido Que aquele tefal ali Num instante Ele dança 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 mesmo Dança mesmo Vamos fazer o teste aqui Se dá pra fritar nesse daqui Mas você não tem uma de ferro fininha? Não Era nessa daqui Vamos ver Então sabe o que você podia fazer? Bota a tampinha ali Embaixo da panela Porque daí diminui a temperatura Sério? Sério Dá isso aqui pra mim Tira essa frigideira daí Não Ok Isso, agora sim Ah Porque aí você não vai queimar nunca A frigideira, né? Mas vamos ver se vai dar certo Vai dar Assim Vamos ver Vamos lá Hum, já deu Não fritou ainda? Não fritou ainda Quase um tempurá Já uniu, né? Já uniu, é Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se eu acho um negócio É, pode deixar aqui Que isso aqui não vai queimar não Agora do jeito que você tem feito não É O que você está caçando? Ah, esse aí A cozinheira feliz Ih Vamos lá Tá vendo? Aqui não é a cozinha da Ana Maria Mas tem as coisas Aqui tem tudo Vamos lá ver Será que deu certo? Só assim? Mais um pouquinho, né? Deixa eu ver É que tem que virar Eu acho que os primeiros Nunca fica muito legal Os próximos vão ficar Hum, olha o barulhinho Barulhinho bom E não precisa pôr mais frigide É assim que ela fez Eu acho que não vai precisar não Também acho que não Talvez o que vai precisar Pôr um pouco mais de óleo aí Não é não? Azeite? Não É esse tantinho de azeite É pouquinho mesmo? É pouquinho mesmo Tá bom Não é pra fritar naquele mundo de óleo Entendeu? Igual frita batata Não é, né? Não Porque até porque Não põe no papel Ah, nem põe no papel? Não E eles deram certo É porque ficou o bolinho Parecendo umas cocadas Parecendo uma cocada de recolho Aham Vamos ver Vamos ver se dá pra virar Será que já tá na hora? Não É que a primeira vez O fogo ainda não tá O fogo ainda tá frio, né? Deixa essa chapa esquentar É que a próxima leva pro camão Nossa Ele deixa Ali, os projetos Novos, novos para a vida Ah Construir mais uma casinha Não, não Quero mais não Não Construir mais casinha não Aumentar a população aqui Não, tá bem de gente? É, não Não, não Comprar mais um carro Não Comprar mais um fogão Não, agora chega de fogão Mudar de geladeira Nossa Mudar de geladeira Não, também não Mudar de casa Não Também não Mudar de marido Não Também não Não, eu senti Não tô com essa bola toda não Pra ficar trocando de marido Mudar de religião Também não Também não Também não Então a sua vida tá muito boa Você não quer mudar nada Não quero mudar nada É Eu quero que Deus nos dê saúde Muita saúde Porque a vida tá boa Sabe? Que bom Assim, eu tô Tô bem de saúde Tem hora que dá um revertero na cabeça Mas já logo volta Já logo volta Então tá bom Tá bom Tá ótimo Feliz de saber, Alexandrina É Vamos ver Agora tá pegou Agora pegou o embalo Eu acho que eles já tão ficando moreninho embaixo Vamos ver Esse colherano não é muito grosso Oi 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 Se escapar um ou outro É porque É igual aquela cocada De cocina Se escapar um ou outro Não tem problema Vai escapar mesmo Não, ele não tá desmoronando Não, não Ui O negócio tá quente Quer que arrume aqui o fogo? Não, tá bom Tá quente Cuidado com a sua mão Eu tô sentindo Com a mão fininha aí Vai queimar? É que ela tá suando água É, a leia tá suando, né? Tá suando Tá suando Tá caçoando da gente Esse fogão, menina Esse fogão faz sucesso Porque Pensa num fogão que eu cozinho Eu cozinho Direto Deixa eu tirar esse arroz aqui Que não vai acabar Nossa, o arroz tá aí? Tá Ixi Vai ficar aquele marronzinho lá embaixo Vai Deixa eu tirar aqui Vai não ficar Coisa parecendo as coisas pretas aqui Que eu não gosto Olha só Esse aí tá quase bom já Tá, tá Esse aqui tá bom Primeiro Olha Olha gente Primeiro o açaí Aqui ó Eu gosto dos queimadinhos Deixa aí eu pôr mais É isso E aí, tá dando certo? Aham Tá Será que você já botou 4 Em vez de 3, né? Tá assim aí Tá tudo arrumadinho Será que eu vou pegar um pedacinho desse aqui já? É É É muito feio, Alexandre Pegar? É Não É Mas eu queria que filmasse Mas então vamos esperar Eu filme Mas e esse negócio aí Não vai queimar? Não Eu acho que não, Chica Tem certeza? Eu tenho Então tá Tenho porque ele demora um pouco Pra ficar com custadinho Entendeu? Custadinho É Então tá bom Eu filmo você Filma aí Eu tô filmando já Se você tá com muita fome Não vai que você cai aí com fome É verdade Vai quebrar minha câmera, né? Olha lá Nossa, Alexandre Tá bom? Não sei se é porque eu tô morrendo de fome Mas não é muito bom Não, mas não é porque você tá com fome É porque eu acho que o trem é bom Porque eu comi ele puro E eu já gostei dele Entendeu? Gente, o trem é bom mesmo O trem Fala que é na sua casa Vocês vão adorar Não é o trem É o refolho E não é caro Não, é barato No dia que eu vi a mulher fazendo Eu fiquei com vontade de comer É bom mesmo Tá vendo? Pra quem não pode comer carne, né? Não é verdade? Come isso aí Beleza? Já dá pra segurar mais um pouco aí É, mas não foi Se for falar com a boca cheia Engula primeiro, Chico Por que nós temos mania de falar com a boca cheia? Porque a gente é mais educado Que horror Minha mãe que não me ouça Dona Maria Helena E Dona Senhora também que não te ouça Não, Dona Senhora não vai escutar não Mas a Maria Helena vai Tá apimentadinho, tá bom? Tá apimentadinho? Tá vendo se tivesse posto mais? Não, mas tá na conta Tá ótimo Acho que até ali você vai comer Tinha gente chamando ali? É, o Valdomírio tava falando com o homem do outro terreno ali Ah, tá Bom, enquanto vocês não olham Eu vou comer outro pedaço Como pode comer Que tá sobrando aqui, ó Não, não pode comer a vontade Olha, pra magrinho igual eu Isso aqui já dá pra comer Já dá pra comer? É, como uns três de feijão almoço Sério? Então você tava com muita fome mesmo Eu não Eu ontem de noite eu comi carne com mandioca Mas eu comi assim sem feijão Só com arroz Aí quando foi de madrugada Me deu uma fome assim Que vai me roendo Dando dor no estômago Daí eu disse assim Não, eu não vou levantar pra comer Eu vou Dor no estômago? Dá Dá dor Daí eu cheguei e eu disse assim Não, eu não vou levantar pra comer Porque Senão eu vou ficar com mal costume E eu tô engordando muito Mas você não tá muito gorda, tá? Não Aqui assim A gordura desce toda aqui pra baixo Ah, nessa região A região, né? Sabe assim? Efeito bola Então eu não posso tá comendo tanto assim Tá certo Ah Oferece aí, faz um sacrifício, né? Não, tem que dormir Desde durma Que aí Tome um copo d'água ali Nessas horas Ah é? Água pro limão Opa O mundo querendo falar com a Alexandrina Espera, viu mundo Espera 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 mundo Velho A Alexandrina está muito ocupada Não pode falar Tá indo mais rápido esse, não tá? Tá Mas nem tanto Ele ainda tá lentozinho Então, eu acho Eu acho que uma frigideira de ferro Ele fritava melhor É, porque você não tinha medo de jogar Ah, tá E eu tenho uma frigideira de ferro Mas é que eu via como A gente Você quis fazer igual na televisão, né? Isso, né? Ei, Alexandrina Eu, ai Eu tenho que cumprir a receita certa Não tá igual na televisão Porque lá não tinha fogão a lenha Era no fogão a galho E aqui não tem holofote, né? Não tem, né? A câmera é essa vagabunda ex Não, imagina É, o Mas esse fogão a lenha aqui O de lá eu só tô acendendo Quando eu vou assar carne Sim Daí eu acendo Mas tudo eu faço aqui É, porque Economiza a lenha até, né? Economiza a lenha É E aqui é mais aberta, assim Eu vejo do lado, vejo do outro Aqui você tá no meio do mundo No meio do bairro, né? Hoje de manhã eu tava varrendo ali Eu lembrei muito daquela casa lá De salgada que a gente foi Aquela casa que era a minha Eu sei Sabe? Aquela que nós fomos com o Raimundo? Isso Sei Porque aquela casa ficava assim No meio do mato Era mato pra tudo quanto é lado Mato pra lá Mas daí você não via ninguém passando Hã? Você não via, Nelsa? Só na frente É Passava a gente ali? Passava Pra ir pro motor O motor do Cisal, né? Do Cisal, é Ah, tá Os operários do Cisal Isso E aí você ficava controlando ali, né? Hã? Aí eu ficava vendo quem que passava E às vezes eu ia varrer o terreiro ali Com a vassourinha Aí eu lembrei que a gente plantava tudo Aqui hoje, aí eu lembrei disso aqui Eu disse assim A batata vindo pra dentro de casa A batata doce, né? A batata doce vindo pra dentro de casa Vamos lá mostrar A batata doce é essa aqui, ó É Tá chegando mesmo Uma hora ela chega Uma hora ela consegue Daí eu digo assim Ai, que engraçado Saudade, meu Deus, da Bahia Ô Alê Você sabe que eu fui atrás da Garnizé, né? Hã? Mas a Maria Não tinha ninguém na casa lá Fui comprar, mas não tinha ninguém Sei Por isso que eu não trouxe aqui pra vocês Não, não tem problema É, o galinho vai esperando O cara até acostumou sozinho É, que esse cara sabe Ele vai estranhar Quando chegar uma galinha Ele vai perguntar Que bicho é esse? Não, enquanto isso Ele fica olhando na galinha do vizinho Eita Vamos tirar a diversão Dele Vamos tirar a diversão dele Que enquanto isso A gente fica Ele fica olhando na galinha do vizinho Hã? E sempre é mais interessante, né? Então, menina Que história é essa, Gal? De vocês ficarem aqui Cocorocando a galinha do vizinho Cocorocando E eu, às vezes Sobra um pouquinho de comida Daí eu ponho lá Pra galinha do vizinho também Hã? Eu dou comida pra galinha do vizinho Alexandre, só você mesmo Dá comida pra galinha do vizinho Eita É muito legal isso Olha, tá pronto Tá pronto esse? Não vai deixar ele ficar mais moreninho? Ah, você quer que fique mais? Não, eu tô perguntando O certo era aqui Era aqui? Então Chico, vai lá Não vai pela cabeça do Chico Ele é muito destrabalhado, viu? Chico é todo destrabalhado Não escute não Vem nós Vem nós, é boa Ó, Valdomiro Tá chegando Tá pronto Quero vir experimentar? Eu já experimentei Ele pode pegar, Alexandrina? Pode pegar isso daqui, ó Que tá frio Pega e coma E coma E dê o palpite A mão tá limpa? Onde é que andou essa mão, Valdomiro? Lá, vem onde? Ah, que horror Que horror Hum, muito bom Tá bom? Tá faltando nada? Nem a carne, ketchup, pimenta Não, tem que ser antes Eu acho que o gosto tá ótimo Se quiser pôr também Pode fazer um creminho Deixa eu colocar uma pimentinha melhor, né? Ah, tô falando Como que é? Se colocar uma pimentinha melhor, né? Valdomiro gosta de pimenta Cambari, né, Valdomiro? Não, não é só pimenta aqui O que que é essa? É que é a pimenta daquela arrozinha Que tava ali no pão de abuticaba Ah, sei Não é muito forte Não, não Ela tá lá ainda? Tem as maduras lá Tem? Aonde? No pé de abuticaba Ah, no pé de abuticaba tem Aí dali o passarinho comeu tudo Você acredita? Acredito Passarinho adora pimenta, né? Agora eu tô com o pé ali Que eu quero que ele não recomeja Eu vou ficar de olho Delícia Não tá gostoso? Muito bom Eu não quero que ele venha comer A pimenta Porque É igual eu Bom, bonito e barato Muito delícia Você é barato, Valdomiro? Claro Quanto você tá cobrando? Nada Eu não cobro nada Pra conversar Com o pessoal Ah, tá Você saiu bem, Valdomiro Muito bom, cara Você não vai falar aquela frase oficial? Hum Faça na sua casa Vocês vão adorar É isso Tá E assiste E assiste Essa receita No canal do Chico Abelha Entra lá Ele já tá no canal do Chico Abelha Entra lá no Chico Abelha Já tá Deixa eu falar, Chico Desculpa aí Corta, corta Que horror Ele tá lá no canal do Chico Abelha Assista o vídeo até o final Aciona o sininho E compartilha o vídeo Gente, ó Uma delícia Tem que falar Dá o like também Dá o like Dá o like Ó, o like é assim, ó Ah, tá Falou, gente E toca o sininho E toca o sininho Cadê o sininho, tá aí? Aqui o sininho Toca o sininho Toca o sininho É, ó o sininho Gente, assista Agora eu tô falando sério Isso aí Tudo palhaçada Alexandrina Oi Nota 10 Nota 10? Nossa O que ele tá querendo, gente Vem, não Vem, não Gente, agora vamos falar sério Assista até o final Que tem o presente do Valdomiro Mas que presente é esse? Que nunca chega? Assista até o final Você quer assistir? Agora ainda não é Isso o Chico Que tem um presente surpresa Eu quero saber se é esse É, eu vou deixar uma câmera Na mão da Alexandrina E a outra aqui Pra ela filmar o seu sorriso Você vai ver, Valdomiro Vamos? É, você não vai se arrepender De esperar até o final Ai, olha que beleza É Seu lado engenheiro vai adorar Que será É coisa boa Que será Que será, menina Até eu tô curiosa O que será O que será O que será Que será Que o Valdomiro vai ganhar O que será O que será O que será Que será O que será O que será Que o Valdomiro vai ganhar Vale a pena sim, senhor Que o negócio é do bão Então eu vou comer o outro. Ave Maria! Eu também quero! Ah, eu tenho que ficar segurando essa câmera aqui. Eu seguro pra você. Não, não. Vai queimar o negócio. Mas não pode. Não dá. Ou você cozinha ou você cana. Ou você assobia ou chupa cana. É isso aí. Será que tem cana aqui? Tem? Tem cana. Tem três pau de cana ali. Tem três ali. Canaveia lá. Canaveia. A cana passa também. Tem uma hora que ela vira madeira, não tem? Tem. Não, ela começa a ficar... Ela seca. Ah, é? Ela seca, né, então? Ah. As canaveias aqui. Canaveias? Eu acho que aquilo lá é só de enfeite. Não. Você já não meia? É a docinha boa. Ah, é? Você sabe que tá a docinha? Bolinha. Ah, que legal. Outro dia eu supei cana. Nossa, a ideia não gruda mesmo, né? Não gruda. Porque tá pondo um pouquinho de óleo, de azeite. É, a gente pôs azeite. A gente pôs azeite. E também, ó, não pôs aqui, tá vendo? Não pôs aonde, né? Direto no fogo, né? Não, a ideia é do Chico. E a Alexandrina tem que... É por isso que eu não importo que dê papite, porque às vezes eu esqueço das coisas. Eu tô esquecendo assim das coisas. Você não tá esquecendo, Alexandrina, é porque você não pensa. Você faz milhares de coisas ao mesmo tempo. É, exato. A Alexandrina não esquece, né? O problema dela é que é o seguinte, ela... Às vezes ela se emociona, entendeu? Isso, é. A parte emocional dela... Se empolga. O emocional... É. É isso mesmo. Porque é difícil, assim, o bicho pra cana meldeba, né? Com certeza, né? E quando se trata do Chico, que falam lá pra caramba na cabeça dela... Aí eu fico doida. É, ela é acostumada com essas coisas. Eu tenho certeza. Não, eu sei que é isso. O pior é que eu sei que é isso, é. Ela perde o centro na hora que eu chego aqui. Ela se desfoca. Ela se desfoca, é isso mesmo. Ela se desfoca, se desloca. É. Ô, Valdomiro, eu perguntei pra Alexandrina quais são os planos. Ela falou assim, que tá tudo bom, não precisa mudar nada, né? Não, não. Só que é saúde. E você? Claro, pra mim tá tudo de saúde, pra mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é aquela mala. É. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Por tudo que aconteceu, vem acontecendo pra gente. Graças a Deus com muita saúde, né? Então, pra mim tá ótimo. Bem de materiais não é ricar. Mas a gente quer assim uma vida digna, só isso, né? Riqueza não quer dizer nada. Mas se ricar, você divide com os outros também, né? Claro. Não esqueça, eu sou egoísta, não. É, não é problema. Não pode ser egoísta, não. A gente tem que dividir o pouco que a gente tem com as pessoas que mais precisam. Tendo muito ou tendo pouco é bom dividir, né? Claro. Com certeza. Que nem a Alexandrina falou que ela dá comida pra galinha dos vizinhos. Mas hoje eu dou também. Você também? Eu dou. Às vezes o cachorro... Tem um cachorro aí que tá pegando na rua aí. Eu vou lá, pego um pouquinho da ração, põe pra ele comer. Não todo dia, né? É. Mas de vez em quando eu mato a fome dele. É. É. Só um ser vivo, né? Que legal. E outra, tem cachorro que é melhor que um ser humano, né? Hoje em dia existe isso, né? Tem? É melhor considerar um cachorro do que um ser humano. Hum. Não, não? A Lilica, por exemplo. A Lilica é peça rala no mundo, né? É minha peça rala. A Lilica tem tudo. Eu adoro ela. É. A Lilica... Você ia falar alguma coisa ali? Não, eu tô dizendo assim, a Lilica tem tudo. Tem cama, tem... Comprei uma roupa nova pra ela. Você comprou? Comprei. Comprei. É, lá no José Silva. Casa do José Silva. Cara, isso aí é de 50 anos atrás. Não, foi lá no Mercadão. Foi lá no estoque dele, lá no baú lá. Pegou a roupa de José Silva e colocou nela. Não, foi lá no Mercadão. Mas você lembra dessa casa do José Silva? Que tinha? José Silva era um costureiro que fazia roupa masculina, né? Você lembra isso? Eu acho que era só roupa de homem, né? Isso, é. Eu li sobre alguma coisa sobre você. Aonde que era? Ah, você leu? Não, eu vi essas lojas em São Paulo. José Silva. Minha mãe falou, não, eu vou comprar na José Silva. É, vou pra masculina. É. É, o costureiro roupa masculina. É que vocês são muito jovens, gente. Vocês não são desse tempo ainda. Então, mas eu, tem pessoas que não sabem disso. Veio um casal. Passou um casal aqui de São Paulo o sábado. É? É. Você tá recebendo gente? Não. Não. Tipo assim, ó. Como ela veio, ela ia passar em... Ela ia passar em São Francisco Javier lá pra casa da Margarida. Sim. Daí ela disse assim... Ela levou o caminho e veio aqui, né? É. É aqui que entra pra casa da Alexandrina. Vamos lá, nem que seja no portão da casa dela. Daí quando chegou aqui, ela perguntou se... Perguntou pra Alexandrina onde é a casa da Alexandrina. Pra Alexandrina que podia entrar. Daí a Alexandrina liberou ela pra entrar. É. Mas pensa assim num casal muito simples. É. Ele até parece padre, todo assim, muito religioso. Aí você gostou mais ainda, né? Ela subiu lá em cima, ajoelhou, rezou pra Nossa Senhora. Moratório. Isso, lá no oratório. Chorou. Ela disse que ficou emocionada. Eu também não posso falar, não vou chorar. Mas ela ficou emocionada. Chorou lá na capela. Ela. E ele ficou assim. Ele disse assim... Ela ficou muito emocionada de ver você, Alexandrina. Aí começou a chorar. E ela rezou lá, menina. Muito bonito, menina. Que legal. Muito bonito. Um casal assim simples. De São Paulo? De São Paulo. Agora me pergunte o nome do rapaz. Não, eu nem pergunto que eu já sei que você ia fazer feio se eu perguntasse. Então eu não pergunto. Como que pode esquecer? Ela não tá no celular seu. Hã? Ela deixou o negócio do celular seu. O número. Não sei. Não sei se ela deixou. E aí eu não entendo. E aí ela perguntou pra você. Mandou um abraço pra você, o casal. O que você falou de mim? Ele perguntou. E o Chico? Tá bem? Eu disse. Tá bem. Acho que ele tá em São Francisco. Achei que ele tava. E você tava lá em São Francisco. Aí ele disse. Dá um abraço nele quando ele vier aqui. Alexandrina, eu preciso aprender com você. que as pessoas perguntam como que está a Alexandrina eu respondo, eu não sei, eu não moro com ela eu não, ele está lá para São Francisco eu preciso ser mais bem educado precisa não pode ser grosso com as pessoas não pode eu vou aprendendo tem muito tempo de vida para aprender não pode ser grosso com as pessoas ai 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 eu estou a mil por hora hoje é, porque você está com vontade de ir para a roça não, porque eu estou feliz nós estamos felizes estamos, que bom esses dias lindos tudo que a gente vai fazer dá certo não sei, está dando tudo certo graças a Deus deve ser o alinhamento dos planetas diz que tem 4, 5 planetas alinhadas como assim? eles formam uma linha reta no céu eles estão fazendo eles estão fazendo o trabalho deles eu acho é e entra num tubo e sobe é isso? tipo assim é é, porque eu vi um essa semana que fiz não sei se da onde que ele é ele entrou no tubo e subiu ah, um brasileiro que foi isso é é não é isso não não é assim quando você olha no céu tem as estrelas e tem os planetas os planetas são mais amarelinhos então vai alinhar 5 deles esse mês inteiro está alinhando tem um horário da noite que alinha eles fica tudo alinhadinho fica igual uma linha reta é é isso é que você falou entrando num tubo eu falei é dá pra imaginar isso aí última leva pipi é quase acabando olha lá última leva gente sinta o barulhinho sinta o cheirinho não sei nem que não está cheirando mesmo imagina o sabor ele está cheirando mesmo repolho com ovo e farinha de trigo ô, pelo menos você devia andar com esse chapéu direto não dá um ar mais distinto pra você assim de uma pessoa mais educada sabe assim ah, eu não gosto de andar com esse chapéu assim não é muito chamativo demais chama o que? as pessoas ficam oferecendo boi pra me comprar pra me comprar ah, é né e você não está comprando mais então parou 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 sabe o que? aí aumenta muito os impostos no final do ano em pagar tá certo vaca boi ah, mas se você quiser eu tenho um contador bom eu posso te indicar vai você não tem que parar aí eu não consigo tomar conta daqui a pouco a reforma grada é vem, toma duas, três, quatro por mim aqui não pode não olha o papo do Valtero onde eu fui implementada pra guardar um bolinho de repouso quem pediu? o Zé do Pito ele pediu? é, que ele estava aqui e eu fui ver ele ficou sabendo daí ele disse assim olha, vocês guardam um bolinho porque se eu chegar aqui eu vou rodar a baiana vou tirar foto e mandar pra ele você sabe o que eu acho, Alê? se botasse arroz dentro desse bolinho ia ficar gostoso também não, mas aqui é repolho só repolho olha, eu ainda vou fazer um dia eu acho que tem que fugir eu sei que tá certo eu acho que tem que pegar quando a gente acha uma receita aí eu acho que a gente tem que fugir um pouquinho só não fica aquele negócio ah, aquela receita é a minha não, mas ninguém é copiou meu mas não tem problema porque quando ela pelo menos na Ana Maria quando ela faz pode fazer ela fala? ela libera pra fazer é? outras pessoas copiarem outras pessoas copiarem fazer pra você comer no seu consumo não pra botar no Youtube lá e... não tem problema não, nem falar nada não sei mas eu concordo assim porque a Alessandrina ela gosta de ir no seguro o condomínio gosta de arriscar cada um tem outro ponto de visão eu tenho meu não qual é o seu? é que eu acho que deve... arriscar? não inventar inventar acrescentar alguma coisa se eu não tivesse se eu não for numa escola eu não vou aprender se eu não ver a receita não tem como eu aprender então, mas você aprende e faz do seu jeito o seu jeito tem umas diferencinhas que você vai acrescentando os detalhes as descobertas aqui ainda se fosse pôr tinha que pôr um creminho em cima mas eu não tenho o creminho creminho do que? de leite? eu acho que era um creminho de leite não era um creminho de leite ah, mas bem que eu achei que tava faltando alguma coisa e colocava em cima e colocava em cima não, mas eu não... a gente vai comer assim mesmo creme de cebola? não não é ele é um creminho branco branco branco? isso tipo, se fizer um creminho pode pôr em cima hum eu acho que ia ficar gostoso sabe aquele creme que faz com sopa de cebola? sei dá uma besuntada assim ia ficar gostoso, eu acho não, pode fazer um creminho com o próprio crigo e pôr em cima pode ser também pode também é pode tudo não, mas eu vou deixar aqui mesmo bom, aí o Valdomiro está filmando para dar apetite no Zé do Pito, né? sim ô gente daqui a pouco nós vamos para um abraço, né? é é vamos para os abraços hoje eu vou fazer um abraço diferente sério? nós vamos ter que fazer ah, vamos vamos porque eu não gosto de fazer nada igual a dança do bolinho vai lá, vai lá olha a dança do bolinho tem que bater seu glúteo tem que bater seu glúteo tem que bater seu glúteo ah, mas isso aí que dá o charme do vídeo não alegria e corpos dançantes pois é olha aí, olha pronto tá pronto a bolinha vamos para os abraços? vamos então, a história é a seguinte gente nós vamos fazer o seguinte é eu vou falar assim hum aí depois o Valdomiro ah e a Alexandrina bra e aí eu sou sou mas pera aí só que vai ser um de cada vez então vai lá um pera aí, você é o a você é o a vai lá eu sou um um a braço não o som era meu uma coisa de vez pera lá um abraço não, o bolão é o meu é o a ah, desculpa então um a braço não, é o bra o som é o meu é verdade vai lá de novo um a a ba sooo a ah pronto depois eu monto aí esse chico é legal vai ficar legal vai ficar legal agora vamos ver o presente agora vamos ver o presente do Valdomiro ah, ela tá louca pra ver o presente ele tá de rosto segura aí eu seguro você que vai segurar a câmera eu vou a cara dele olha lá a cara dele olha lá olha lá a cara dele de quem será o presente o que será mas o seu celular tá no bolso pode tocar não tem problema não oi tá vendo? falei pra você não, esse aqui foi só um põe lá ahhh olha um kit ele já sai tá me ahhh ah aqui vai voar ahhh que legal presente pra você eu ganhei de presente tô passando reto vai lá vai lá misericórdia onde é que você vai ver gente vai lá vai lá senta aí gente vamos lá já gostei já viu desengripante e ponte nossa tá gripado já valeu o vídeo já que ele fala por ficar em dois acho que é meio a mesma coisa sabe como é que não tem que pôr nas suas molas que está ressecado as molas do quadril do quadril e aqui o estilete 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 para você cortar com o estilo a precisão eu vou fazer o domino fala se você não gostou se eu não acertei muito bom é muita coisa vai tirando aí porque senão você não vai conseguir ver tudo a você botando para fora o nível para você não baixar o nível dos próximos vídeos que vocês fizerem gente é porque eu deixando toda a armada com o barco na parede para o cenário ficou torto não é verdade não é muito bom então tá o nível estilete durante a mão que deu a outra toda enxerida isso aqui é de molar serrote isso é de molar serrote aí é lima triangular triangular é e aqui para passar na faca para molar o palinho né cheguei um negócio aqui aqui outra 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 lima então tem várias limas e uma grosa grosa de madeira lima de metal aqui é um negócio é isso o vodomiro esse um aqui alexandrinha tá na nossa o que que é lima lima fina lima grossa e grossa né de madeira aqui tem um negócio é que é isso aí eu não sei para que que é para você pular e fala aí engenheiro para que que usa isso aí eu acho que é um nível diferente né acho que é um nível pra quando não tem acesso é um esquadrinha com o nível um esquadrinha com nível e aqui tem a serra conjugado olha a serra o pai de metal e ava outro dia nossa minha tá tão derrubadinha pronto chegou que você tanto sonhava um nível medidor 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 super repórsado matrena alexandrina olha essa é a reforçada mesmo essa é da boa né nossa cara e o disco esse é disco do que de vodomiro é de maquita é esse aqui é pra para ferro é aqui para isso aí é as cerrinha a gente vai lá não é lá é comprar isso aqui legal a gente não vai lá na leroy comprar aqui o oi a serrinha esse poder está reto sucesso em ferramentas o comercial em quatro peças a é duas em cada uma é o que legal não ingressar derrubar fazer propaganda pra estar é muito bom você usa essa marca sempre não tem mais alguma coisa aí não não agora acabou o domínio muito obrigado deus abençoe possa bom o nosso material guardado em casa tá vendo muito bom não é outro dia a gente é que conhece do lado mas não é e já foi eu que fui pôr já está tudo na sua mão 5 metros ele vai pôr para dormir debaixo alexandrina primeiro ela ficou com o ciúme que eu dei presente só para o valdomiro né e agora vai ficar com o filme da trena e do medido na verdade veio 55 flamina e essa aqui já veio com uma é a sacola domínio você pode desfilar quando você for no shopping você vai ver essa colinha aberta assim vai vendendo os bolinhos da alexandrina na rua não tem mais lugar para guardar mais coisa e você vai por um negócio é chique demais cara meu deus aí aí valdomiro caixa de ferramenta e tal ok faz igual o chico dele aí agora eu gostei você vai ver se não vai viajar agora nas obras que ele vai fazer com isso aí não é agora tem desculpa não tem que ser serviço tem que trabalhar agora a ferramenta é boa né não eu gostei da mãe eu gostei da mãe mas essa malinha aberta alexandrina não serve para você não não pra ele guardar os olhos olha ele vai chega chega isso aqui senão você vai morrer de ciúme não vai experimentar o bolinho você até esqueceu de experimentar o botão tá vendo olha como que ela é bicho quando os outros ganha coisa experimenta e dá seu palpite da nota fala que tá bom porque não eu pelo bolinho eu já sei que mas eu vou comer assim e vou pôr logo dois porque um só mudar hoje eu estou filmando aqui parece que tem um chico mais gordinho ali atrás cadê é você mesmo rapaz olha gente que delícia faça em casa você nem experimentou ainda não pode falar isso antes de experimentar alexandrina você não é papagaio tem que primeiro experimentar e depois falar excelente tá bom olê uma delícia peraí que eu não posso falar com mastiga que ontem eu falei com uma pessoa e a pessoa tava comendo tava né aham gente faça em casa que tá uma delícia mais uma loucura da alexandrina fez loucura eu pensei que era uma receita uma receita também receita uma delícia viu gente faça em casa fácil e barato de fazer tá bom se não for com azeite né se não for com azeite pode ser no óleo mas não pode pôr um monte de óleo para não encharcar é é assim mesmo tá bom hum a para todos vocês chico me conta a história daquela criança que você aonde você viu aquela criança que fez assim que mandou aí eu vou botar então aqui é o menino chama-se conrado conrado encontrei com ele em delfim moreira e tava no celular da mãe dele e aí já tava lá já tava lá já tava lá e ela mostrou para eu ver sabe ai que lindo eu devia ter tirado foto com ele é porque você não tirou a foto eu sou lerdo alexandrina é como é o nome Conrado um beijo pra você e um abraço pra você e pra toda a sua família Conrado que Deus te abençoe e te proteja e te crie um menino de bem como você é aquela criança mais linda que tava mandando o abraço tá bom Conrado um beijo Conrado eu também vou mandar um abraço pro Conrado isso é legal ele espontâneo né é é na hora que ele me viu ele ficou com vergonha ele ficou dentro do carro e não saía lá teve que tirar ele dentro do carro Conrado um abraço pra você viu Deus abençoe você muito muito saúde o seu pai a sua mãe toda sua família Estuda trabalho seja menino sempre assim ó de boa fé eu acho que o avô dele chama Adão e a mãe dele chama Jéssica acho que é isso aí se eu não estou enganado e a tia Jaqueline Ah na lotérica delfim moreira um abraço pra todos vocês gente até a próxima família do Conrado todo mundo feliz todo mundo eu tô feliz Eu principalmente eu também depois de uma casa de ferramenta dessa ó e eu continuo comendo olha aqui nós Um abraço Eu vou tirar meus albergues pra passar aqui Eu também tenho que passar de lado Porque eu achei que eu não tenho albergues Não O meu veio com defeito Eu também tenho que passar de lado Eu também tenho que passar de lado Eu também tenho que passar de lado Eu também tenho que passar de lado